Sim! Como você está fazendo, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês estejam bem. Sim, muitas pessoas! Está indo tão rápido. Eu nem posso ler. Gente, estou aqui para mais uma super aula para vocês. Essa semana foi muita loucura. Estou dando muita aula aqui em Dublin. Eu preciso realmente achar um tempinho a mais para vir aqui para o canal e ficar com vocês. Mas, realmente, essa semana eu trabalhei bastante. Tenho muitas aulas. Está instigando muita gente. Como tem gente em Dublin! Muita gente aprendendo inglês. E, para mim, maravilhoso. Porque eu conheço um monte de gente nova toda semana. Enfim. Bom, de qualquer forma, eu testei isso com meus alunos. Eu já tinha dado essa aula antes. Eu já tinha preparado isso antes. E, essa semana, eu dei essas aulas para os meus alunos. E foram muito... Rewarding. Rewarding. Gratificante. Good teacher. You're finding the right words. Então, foi muito gratificante porque eu acabei... Veio no resultado que eu já tinha visto algumas outras vezes. Isso me motivou muito. Por isso que eu trouxe essa aula para vocês hoje. E, gente. Uma coisa muito importante para a gente começar essa aula é... Lembra que eu sempre falo. Mentalidade. Né? Você tem que ter a mentalidade correta para que você possa aprender inglês. E a mentalidade correta é você pensar em resultados. Ok? Você pensar em resultados e você está todos os dias... Tietchan, você é louca. Eu não tenho tempo para isso. Bom... Semana passada, eu estava aqui todos os dias com vocês. À noite. So... A gente, quando a gente quer, a gente faz o tempo da gente. Né, gente? Então, é isso. 15 minutinhos por dia. Acorda 15 minutinhos mais cedo. Ou dorme 15 minutinhos mais tarde. Ok? Essa é a minha dica para vocês. Não estou dizendo que vocês têm que fazer. Mas estou dizendo que isso dá resultado. E se você quer resultado, você precisa dar todos os dias. Ok? E outra coisa também, gente. Esse negócio de vocês ficarem falando... Ai, é muito difícil. Ai, eu não consigo. Ai, não é para mim. Ó... Zip it. Não fala mais isso. Não fala. Isso não é mentalidade de alguém que quer aprender inglês. Ai, é muito difícil. Tá bom. Para mim também é difícil. Eu já falei para vocês a minha história milhões de vezes aqui no canal. É... Eu tenho problema... Eu fui diagnosticada com TDA. Ou seja, eu tenho muito problema com foco. Hoje não. Porque eu já consegui trabalhar muito com isso. Mas... Eu fui uma criança hiperativa. Coitada da minha mãe, gente. Enfim. E... Quando eu percebi que eu tinha dificuldade de aprender, eu entendi que era por causa de foco. Na verdade, eu não entendia. Eu achava que eu era burra mesmo. Eu falava... Meu Deus. Eu nunca vou aprender. Eu sou burra. Ah... Mas aí... Alguém me falou que não era isso. Ela e não é isso. Você precisa ter um ritmo e estar todos os dias. Daí eu falei... Bom... Se ela é professora... E... Ela está dizendo isso... E ela tem experiência. E ela sabe o que ela está falando, né? Então eu vou ouvir o que ela está falando. Aí... Foi quando... É... Eu comecei a aprender a buscar... É... Um monte de metodologia. E aí eu fui falar com o psicoterapeuta, né? Porque me indicaram na escola. E... E aí descobri que... Ah... Eu... O problema de foco era porque eu tinha... Ah... É... Eu sofri de TDA. Não conseguia realmente... É... Focar exatamente por causa disso. Mas não porque eu era burra. Mas era por causa disso. Porque eu tinha problema com foco. Aí eu só trabalhei nisso, gente. A única coisa que eu fiz na minha vida foi trabalhar com foco. Primeiro... Eu achei os meus motivos. Quais eram os meus motivos mesmo? Não sei se vocês já ouviram minha história. Eu queria ajudar os meus pais. A minha família sempre foi muito simples, muito humilde. Mas a gente sempre foi muito unido. É... Então a gente... É... Eu fui pra Londres porque eu queria realmente... Meu sonho era morar fora, aprender inglês. Mas assim... Meu sonho maior ainda, eu acho. Que mais me movia, talvez. Era ajudar os meus pais. Então assim... Eu aprendi que eu tinha que parar de achar que não era pra mim. E eu tinha que buscar caminhos. Então eu busquei caminhos. E eu trago todos os caminhos aqui pra vocês, gente. Tá? Então não tem porque você falar que não vai aprender. Que é difícil. Que não é pra você. Ou que você sente dificuldade. Não é dificuldade. Já expliquei isso aqui pra vocês também, tá? A questão é que vocês estão num processo. E o processo ele leva um tempo, tá? Ele leva um tempo pra que surta os resultados. E pra que você, de fato, consiga aprender fluentemente. Consiga manter uma conversação aí. Então prometam pra mim. Palavra de escoteiro. Teacher, eu prometo que eu não vou mais falar que eu tenho dificuldade. Que inglês não é pra mim que é muito difícil. Eu vou dizer todos os dias que eu não vejo a hora de falar inglês fluente. Que inglês é maravilhoso. E é isso. Beleza? Combinado? Deixa eu ler os comentários aqui agora. Eu amo inglês. Eu quero aprender fonética. Suas aulas são excelentes. Yes, Carlos. Thank you. Saudades demais da sua... Pathy! Acabei de falar com você no Instagram, Pathy. Tenho 12 anos que quero falar inglês. Tenho muito, muito falado com as suas aulas. Uau! Very good! Hello, Gisele. Ana! Palavra de escoteiro, hein? Ana Prats aí já... Promise. A Promise Teacher. Oh, Mauro também. Tabata. Wagner. I swear. I swear to God. Wagner. Ok. Diogo. Yeah, let's learn. Ok. So, today... What are we gonna do today? Nem dei boa noite. Tudo bem? Eu não dei não, João. É que eu acho que você perdeu. É que eu saí e voltei de novo, porque eu acho que tava ruim. Eu acho que... Gente, good evening! My lovely people. I'm sorry. I'm sorry, guys. Desculpa se vocês não viram falar oi, tá? Mas eu falei, juro. Já chegou dando lambada, né? É isso que você quis dizer, né? Já chegou. Ok. Very good. I'm sorry, Joan. I'm sorry. Chegou dando lambada, teacher. Não, é que sim. É que na verdade, gente, eu queria falar as minhas primeiras palavras aqui. Porque, às vezes, as pessoas falam que... Tem algumas pessoas que reclamam que eu começo a aula e fico falando oi pra vocês. Enfim. Gente, infelizmente, eu sou assim, tá? Eu chego aqui e quero falar com todo mundo. Só que daí tem dia que eu fico... Ai, meu Deus. Vou falar rapidinho enquanto eu tenho pra falar. E a gente começa a aula. Porque tem gente que me xinga. Ai, rola demais. Tipo, não quero conversar com você. Quero só a aula. Juro. Tem tudo nesse YouTube. Oh, Deus. Ok. Meu tempo é curto pra estudar. Ricardo. Lindo. Sem problema. No problem. 15 minutinhos. Já era. 15 minutinhos, gente. Um vídeo por dia. Um exercício. Ok? Diva. Diva Narduce. You are elegant. Thank you. I feel good today. Queremos conversar com vocês sim, teacher. Tá, bateu. Também quero conversar com vocês. Mas tem gente que reclama. Bom, olha só. Hoje, desculpa, gente. Eu vou ensinar pra vocês um negócio. A minha voz hoje... Essa semana, eu acho que... Eu falei demais e não comi maçã. Vou ter que comer maçã antes de dormir. Hum. A minha voz tá meio esquisita. De vez em quando ela dá uma... Uma falhadinha, tá, gente? Sorry. Bom, mas vamos lá. É... Hoje, eu quero mostrar pra vocês uma forma que eu descobri pra gente fazer revisão de todos os tempos verbais. E, aliás, no final dessa aula... Fiquem ligadinhos. Vamos até o final. Eu juro que vai ser bem rápido. E eu vou... A partir daí, vocês podem começar a fazer um cronograma de estudos. Ok? Dos tópicos que vocês precisam estudar. E... É isso. Eu acho que vai ser muito legal. A aula de hoje vai ser muito rica. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Verdade. Meditar no que aprende durante o dia também faz parte da diferença. Sim, Josiane. É a forma de revisar, né? É... Quando você reflete sobre aquilo, você tenta buscar na sua memória, o seu cérebro também entende que aquilo é importante pra você. Então, quando você for dormir, ele não vai apagar aquela informação, tá? Porque, realmente, ele entendeu que é importante. Bom... Ok, guys. Ah... Vamos lá. Vou dividir a tela com vocês aqui. Ah... Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo feliz? Ah! Deixa eu pedir. Claro, né? Lá vem a tíger pedir. Gente, se vocês puderem curtir esse vídeo, se vocês puderem se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos, ok? É... Eu realmente agradeço porque faz toda a diferença e a gente tá quase chegando a 60 mil, gente. Uhul! 60 mil experts. Uau! Que legal, né? Bom, vamos lá, então. É... Eu... Deixa eu só olhar aqui. Wilson. Olá, Ellen. Uma boa notícia. Procuro estar em um ambiente de imersão, mas as suas dicas estão começando a entender pelo contexto. Isso é muito bom. Beijo no coração. Ah! Wilson! That's awesome! That's very, very nice, guys. I'm so happy to hear that. É... Já curtiu o vídeo. Thank you, Pachi! Uh... Hi, Susana! How are you doing? I'm so happy to hear. Uh... Não consigo falar inglês diferente esse ano ainda. É... Carinha Gamer. Doze anos estou fazendo o curso gratuito. Olha só. É... A gente tem o ano inteiro, gente. Eu tenho uma meta esse ano, tá? Eu quero ter pelo menos mil pessoas no dia do meu aniversário que recebo mil mensagens. Eu sei que é uma meta bem ousada, mas eu sei que é possível, sabe? Eu penso assim, gente. Se eu tenho 60 mil inscritos de pessoas aqui no canal, tem 60 e poucas mil pessoas no Facebook que me seguem. No Instagram, acho que são doze, quatorze, sei lá. É... Eu acho que, tipo assim, não é possível eu não conseguir mil pessoas que queiram estudar comigo esse ano e ficar influentes. Inclusive, essa semana eu tive bastante matrículas pro meu curso do Readers. Então, aliás, acho que eu até vi o Ricardo aqui, que se matriculou, acho que ontem, ontem, Ricardo. É... Algumas pessoas... A Ana também, acho que eu vi aqui, se matriculou essa semana. Bom, enfim. Essa semana, acho que pós-carnaval, um dia depois do carnaval, ontem, né? Quarta-feira de cinza caiu muitas matrículas. Muita gente. Ontem fiquei... Até por isso que ontem eu não consegui fazer muita coisa. E... Eu... Muita gente... Olha lá, o Ricardo, é esse mesmo. Ricardo, já começou a estudar? Deixa eu pegar no pé do Ricardo. É... E essa semana a galera começou a se matricular absurdamente, porque eu acho que começou o ano, né? Que bom, graças a Deus. Ainda nem a Marcia já começou o ano, né? E aí, as pessoas começaram a se matricular pro curso de inglês. Então, eu tô muito feliz e eu realmente espero que a gente tenha muitos resultados. E semana que vem, eu tenho... Não sei se vai dar pra vir aqui no YouTube com vocês, porque eu vou estar intensivamente com os meus alunos do curso Readers, que é do meu portal, o curso VIP. E... Vai ser muito legal. A gente tem bastante... Eu quero setar bastante metas com o pessoal. E... Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, que o negócio é... É... Chegar ao final do ano. Eu quero... No dia 9 de dezembro é meu aniversário. Anotem aí. 9 de dezembro. Eu quero mil mensagens. É... Em inglês. Ok? Se possível, em vídeo. Será que é pedir demais, gente? Seria muita alegria, né? Seria, sim, um negócio absurdamente absurdo. Teacher, até quando vai ficar promoção de 50%? Duda, na verdade, já era pra ter acabado a promoção de 50%, sabe? Mas tem muita gente... E a gente tem muito, muito boleto impresso. Que o pessoal vai pagando agora. É... Depois do dia 15, que é hoje, né? A galera vai começar a receber. E eu imagino que a galera vai começar a se matricular também. E... Então, eu tô segurando, gente. Tô segurando porque, realmente, eu tô muito comprometida com a minha meta. De... De ter essas mil mensagens, assim. Eu consigo ver, gente. Quando eu fecho os olhos, assim, eu consigo imaginar. É... Meu celular bombando. Com as mensagenzinhas, assim. Tipo, vai dar um panique no meu celular. Vou até comprar um celular novo. Ai, desculpa. Vou comprar um celular novo, né? Mas vai ser meu aniversário, gente. Não. É sério, gente. É sério. Eu... Eu... Eu tô muito determinada. É... Ellen, você vai fazer o curso VIP? Vou, Pathy. Pathy, vou começar um curso VIP. Essa semana foi a minha última semana de provas, de aula, etc. E tal. Semana que vem eu já começo a ficar um pouco mais tranquila. E... Vou ter, sim. Vou ter um grupo de alunos de conversação. Ah, o Eduardo também. Meu aluno, ó. Do curso VIP. Mas o Eduardo tá muito... Eu só vejo o Eduardo no grupo dos alunos lá. Colocando fotinha. Gosto, sim. Flávia se matriculou ontem. Eiii! Já tá no... Já tá no... No grupo do WhatsApp? Já entrou no grupo do WhatsApp? Tá vendo, ó? A Flávia, não falei? Que um monte de gente se matriculou ontem. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. O pessoal tá aqui, ó. É sério, gente. Começamos o ano. Literalmente. Eduardo. É, o Eduardo tá sempre lá, gente. O grupo do... Ontem tava mostrando pra uma... Uma professora amiga minha. E ela falou assim... Ellen, eu... É... Essa semana meus alunos estão super motivados. Eu falei assim, não. Mais motivado que os meus? Impossível. Aí a gente tava... Aí a gente tava brigando quem que tava... Quais alunos estavam mais... Mas o meu grupo do WhatsApp dos alunos VIP ganhou, viu? Oh, God. Vou entrar hoje. É isso aí, Flávia. Bora lá. Eu tô fazendo um negócio acontecer. E... Semana que vem a gente vai ter muito eventos. Nós. Juntos. Ok? Porque a gente precisa fazer as nossas metas. E a gente precisa tirar dúvidas. Eu quero estar ao vivo com vocês. Ok? E... Bom... Qual o site que faz matrícula? Ah... Bom... Eu não consigo colocar o site aqui, tá? Mas o que eu posso fazer... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu posso falar pra vocês. Vocês podem copiar e colar. Mas eu não tenho certeza se... Deixa eu ver. É só vocês colocarem o domínio meu mesmo. Eu vou colocar aqui. Daí vocês tentam copiar e colar. Só pra vocês saberem. Esse é o link do curso, tá? Que é ellenfernandes.com.br Aí vocês fazem Barra Readers Tracinho Ellen Só isso que você consegue entrar. Caso vocês não consigam copiar, tá? Mas acho difícil vocês não conseguirem copiar. Só pra vocês saberem um pouquinho mais. Ontem estávamos impossíveis no grupo. É verdade, Eduardo. Na verdade, eu adoro quando vocês estão impossíveis. E era tarde aqui já. Senão eu tinha conversado com vocês um pouco mais ainda. E... Eu mandei áudio também pra vocês hoje de manhã. E eu quero forçar um pouquinho mais com vocês pra falar em inglês, né? Então é isso. Bom, meu povo lindo, maravilhoso. Vamos lá então. Eu quero saber de verdade o que vocês vão achar dessa aula, tá? Porque essa aula é muito importante. Eu vou até... Eu vou até acompanhar pelo celular também. Porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir ver os comentários de vocês. Eu vou... Eu vou acompanhar aqui pelo meu celular. Celular também? Ups. E vamos ver os comentários. Porque eu vou precisar que vocês realmente comentem. Porque a gente... Assim, a ideia dessa aula de hoje... Eu vou dar uma frase pra vocês e vocês tem que achar o erro. E nessa de a gente achar o erro, eu vou explicando a estrutura, tá? Por que aquela frase é assim. Ou vocês mesmo podem tentar explicar pra que eu possa ajudar vocês mais, tá? É... I want more. Very good, João. Eduardo. Sim, mandou assim. Temos que usar mais os nossos áudios. É isso, gente. Nosso grupo é onde a gente se conecta. Vamos lá. A gente tem que... Eu tava pensando em fazer algumas lives também no nosso grupo. Não sei se tem como, mas me disseram que tem. Vamos tentar. Vou fazer testes, gente. Vamos fazer testes. Bom, é isso. Vamos lá. Eu vou separar aqui a tela que eu preciso pra gente fazer na nossa aula. E já vamos começar agora. Papel, caneta na mão. Bora lá. Bora lá. Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar a nossa brincadeira hoje. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. E aí? Conseguem ver minha tela? Conseguem ver minha tela? Yes? Tela ok? Good. Ok, guys. Good, good. Yes. Ok. Tô vendo aqui as mensagens de vocês no celular. Tá. Eu tô aqui com a minha tela do computador. E aí? A brincadeira de hoje é o seguinte. Correct mistakes. Corrija os erros. Mistakes são erros. Ok? So, olha só. Um exemplo. What he do in his free time? What he do in his free time é uma pergunta. Tá. A forma correta dessa frase, a gente tem que trabalhar a terceira pessoa. E precisava de um auxiliar aqui, né? Então, ó. What does... É o auxiliar de pergunta, como é ele, né? What does he do in his free time? What does he do in his free time? Então, repitam comigo pra vocês trabalhar a pronúncia também. What does he do in his free time? O que ele faz no seu tempo livre? What does he do in his free time? Poderia ser você também. Por exemplo, o que você faz... Aí seria... What do you do? What do you do? Ok? In your free time. Ok? Bom, é assim que vai funcionar a brincadeira. Vocês estão preparados? Vocês entenderam? Não tá crescendo, gente? O que que tá acontecendo? Tá? Vocês estão conseguindo ver? Coloquem em HD, Eduardo. Coloquem em HD. Pode ser por isso que tá... Tá, beleza. Então, vamos começar. O primeiro aqui, gente. Italian people is very artistic. Italian people is very artistic. O que tem de errado com essa frase? Italian people is very artistic. Ok. Italian people... Very good, Rejane! Italian people are... Muito bem, Rita. Are. Por quê, gente? People é plural. Então, os italianos, né? Pessoas italianas são muito artistas, né? São. Are. Plural. People é mais de um. Um só é person. Ok? So, aqui, a gente vai usar are. Ok? Muito bem, guys. Very good. Até aqui, tudo bem? Perfeito? Vamos lá, então. Próximo. Number two. He doesn't merit. He doesn't merit. He doesn't merit. He doesn't merit. E aí? Como é que a gente faz essa frase? He doesn't merit. Yes, Janaína. Very good. Casado. Então, ele... Eu quero aqui... Eu quero dizer que ele não é casado. Certo? Então, eu vou colocar o negativo. Não é. E... Isn't. Married. Porque isn't é o não é, né? Não é. Isn't. Então, ele não é casado. He isn't merit. Se fosse ela, seria she isn't merit. Ok? He isn't. He isn't. Não é. Porque is, em inglês, é as. Né? Só o is. Quando a gente coloca o negativo, não é. Ok? A Valesca, graças a Deus, consegui vir uma aula ao vivo. Vamos lá, Valesca. Foco. Pega caderninho. Bora lá. Então, vamos lá. O número 3 aqui, gente. Don't let me to go to the party. Don't let me to go to the party. O que tem de errado nessa frase? Don't let me to go to the party. Very good, Rafael. Yay! Então, ó. Don't let me go. Gente, depois do me, por exemplo, pronome, quase nunca, praticamente nunca vai vir o to, tá? Então, don't let me go to the party. To the party, sorry. To the party. Don't let me go. Ok? Don't let me down. Don't let me down. Quem conhece esse song? É clássico, hein, gente? É clássico. Bom, vamos lá, então. Número 4. Does she has two cents? Does she has two cents? O que tem de errado nessa frase, gente? Does she has two cents? Como é que eu arrumo isso? Very good, Rejane. Yeah! Ok, Rafael. Very good. Lizzy. Muito bem, gente. Isso aí, Diogo. Então, ó. Aqui, a gente não usou o does. O does é um auxiliar para fazer pergunta na terceira pessoa. Porque he, she, it é terceira pessoa, certo? Então, quando nós fazemos perguntas, a gente usa does. Só que daí o verbo, gente, não precisa mudar. Ele fica normalzinho. Does she have? Quem tá fazendo meu curso de Vancouver aí, gente? Se não me engano, é aula seis ou sete. Terceira pessoa. Aula de terceira pessoa. Fernanda antes, tarde que nunca. Muito bem. Então, olha lá. Does she have two cents? Does she have two cents? Yeah? Não sei se eu tô conseguindo acompanhar por isso no nível básico, mas tudo bem. Mas, João, isso aqui é pra gente revisar. Então, é só pra você ter um... É só pra você já ir se familiarizando, tá? Se familiarizando com... Na verdade, assim, quando você vê pela primeira vez, é complicado. Mas depois, quando você já vê de novo pela segunda, já fica mais fácil, entendeu? E... E assim, uma coisa muito importante, tá? É... Quando você... Quando você... Por exemplo, does she have? Falando pra você que isso aqui é um auxílio de terceira pessoa. Então, já anota no seu caderno. Ah, does... Quando eu for fazer pergunta usando o he sheet, eu tenho que usar o does. E assiste o vídeo. O meu curso grátis lá. Que... Que você... Acho que se não me engano é a aula sete ou a aula oito. E faz os exercícios e vai ver como é que vai dar resultado, tá? Absolutamente. Tá, vamos lá. Então, o próximo, gente. London is a city very beautiful. London is a city very beautiful. É isso aí, João. Bora lá. Tá indo, Maria. Good. Isso, o curso de Vancouver, João. London is a city very beautiful. Yes! Rafael, Paulo, very good. London is a very beautiful city. Gente, em inglês, em inglês, o adjetivo vem sempre na frente. It's a very beautiful city. Então, assim, se fosse cadeira vermelha, seria vermelha cadeira em inglês. Se fosse casa grande, seria grande casa em inglês, tá? Basicamente é isso. Olha lá. Number six. My father watched TV in the evening. My father watched TV in the evening. Como é que a gente fala essa frase da forma correta? My father. Quem é my father no pronome? Yes! Very good, Rafael. Very good, Pati. Marcos, muito bem, gente. Olha só. My father é ele. Então, olha só. Aqui, a gente tem que adicionar um ES, porque é watch. Lembra que a gente adiciona S pro verbo depois de terceira pessoa? Só que, nesse caso, o verbo termina com CH. Lembra do O seu shampoo cheiroso da Xuxa? A gente estraga o verbo. A gente coloca ES. Então, quando os verbos acabarem O, SS, SH, CH e X, a gente adiciona ES. Essa é uma regrinha de... Vocês não podem esquecer. Lembra do O seu shampoo cheiroso da Xuxa. Ok? Então, olha lá. Number seven. Harry is teacher. Harry is teacher. Valesca, maravilhoso. Essa é a minha... O meu goal dessa aula. Além da gente trabalhar... A gente tá revisando todos os tempos verbais. Eu queria deixar isso pra que vocês possam estudar depois. Isso pra vocês... Todo mundo sempre fala Ai, não sei o que estudar, teacher. Ai, não sei o que estudar. Pronto. Agora vocês já sabem. Terceira pessoa é um ponto. A gente já sabe, tá? Aqui no... Eu vou voltar depois explicando um por um. Mas, enfim. Terceira pessoa já é legal. Yes! Susana, Maria. Very good. Harry is a teacher. Por quê, gente? Vocês sabem? Vocês sabem? Me deu um bloqueio. Maria. É assim mesmo. Porque eu não lembro de nada. Então, é a hora. Vamos ligar esse cérebro aí. Vambora. Então, ó. Sempre quando você for falar de profissão, gente, você tem que colocar o A na frente. Tá? A. É profissão, tá? Sempre. Ou se fosse, por exemplo, an engineer. Ok? Então, por quê? Por quê? Porque aqui, ó. Esse aqui é uma vogal. E essa é uma consoante. Então, toda vez que a gente começa com consoante, vai ser a. E an. An engineer. Quando começar com vogal. Ok? 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 Because it's a job. It's a profession. Very good, guys. Very good. Não tá acertando nenhuma. N. MCA. Então, vamos celebrar. Porque você está aprendendo. Então, você já aprendeu sete. Gente, se você não acertou, isso é sinônimo de aprender. Então, você tem que ficar muito feliz. Tá? Muito feliz. E se você acertou todos, você já tá expert. Nossa, meu Deus. Tô orgulhosa. Você que não acertou é porque você precisa estudar um pouquinho mais. Mas isso não quer dizer que você esteja ruim. Ou seja, é... Esteja algo errado com você, tá? Celebre aí. Nossa, aprendi mais um. Yes, teacher. Mais um. Yes. Ok? Bora lá. Number eight. Our school has a lot of children. Our school... Então, vamos lá. Como é que fica essa aqui? Our school... Very good, Maria. Our school has. Porque our school é it. Terceira pessoa. E quando a gente usa a terceira pessoa, o have vira has. Vamos voltar às sete aqui que a Maria Alice pediu pra eu voltar. Às sete, gente, você vai usar... Quando for profissão, você tem que usar um artigo. A teacher. Por exemplo, Harry is a teacher. Eu não posso falar que ele é professor. Ele é um professor. Ele é um engenheiro. Ok? Toda vez que você for usar, por exemplo, he is... Um... 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 Fala em uma profissão aí, gente. Não consigo lembrar nada agora. He is an engineer. He is a teacher. He is a... Um lawyer. Vai. ó galera não, todo mundo aqui não tô lembrando teacher, não tô lembrando, gente vocês são demais, tô lendo as mensagens de vocês aqui, viu oh my gosh guys, I'm sorry então é tipo assim se você, se você não escrevi aqui, lawyer lawyer, tá vendo a gente tá usando um começa com consoante, tá gente então se você começa com consoante você precisa de um você precisa de um ai como que fala se a palavra começa com consoante a gente precisa de um um artigo article ok do you understand is that ok yes, yes, yes 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 or no guys yes or no tô aqui lendo a nossa, desculpa gente, esqueci de tá, a lawyer ok tô lendo todos os comentários gente, juro que eu só não vou conseguir ler falando, mas eu tô lendo todos, tá nossa, tá passando muito rápido muito rápido Ellen, lawyer ah sim, já arrumei gente, eu tinha escrito aqui mas eu não tava olhando pra minha tela tava olhando aqui pra vocês yes, yes, yes o que mais fireman ok aqui tô tô acertando bastante diva, linda maravilhosa Harry is a teacher muito bem gente, então tá li aqui vou voltar pra minha tela número 8 our school has a lot of children our school has a lot of children ok our school has a lot of children então olha só has porque aqui é a terceira pessoa ok deu pra entender esse? tá, vamos lá pro número 9 buses in London are reds buses in London are reds yes no so so yes very good, Rita red, guys a gente não existe vermelhos tá, London buses in London are reds não tem yellows blues em inglês a gente não usa plural pra pra cor, tá, gente ok good, good ok então essa aqui era o erro tá voltando aqui we have the dinner at 9 at 9 we have the dinner at 9 e aí? Valesca vou soltar os pdf aqui pra vocês assim que acabar eu eu volto todos os erros aqui e deixo pra vocês eu acho que eu vou tentar salvar isso aqui com uma cópia deixa eu ver fazer uma cópia cópia de correct mistake correção é, boa ideia que vocês me deram porque senão eu ia perder correção ok tá, então eu vou copiar aqui correções e aí o outro eu vou voltar pra gente não perder aqui as é, ó não vou perder aí assim eu mando esse arquivo pra vocês né bem, gente então, ó vou deixar um totalmente errado como a gente já tinha visto né ok tá certo agora e aí eu fiz uma cópia aqui que é o que a gente tá fazendo correção e eu mando pra vocês também de qualquer forma pra que vocês possam depois corrigir junto tá, vamos lá então number 10 we have the dinner como é que ficou então hum vamos ver we have a dinner muito bem party muito bem metal caminhar oh my gosh será que foi certo without the guys without the we have dinner ok a mesma coisa gente sempre have breakfast have lunch ok tipo essa é o que combina tá essa é colocation have lunch have breakfast have dinner ok don't have dinner você não precisa colocar nenhum artigo na preposição nada tá vamos lá então number 11 she should to study more she should to study more ii meu microfone ficou ruim ai gente sério por que por que por que internet tá eu tô gente eu tô com o celular aqui lendo as as frases de vocês tá ruim ainda tá ruim ainda o áudio tá eu vou sair de novo e vou entrar vocês me esperam aí ficam aí melhorou vamos ver se melhorou melhorou gente só pra eu melhorou ok melhorou ah melhorou yes ai nossa comecei a ficar nervosa eu fiquei ai meu deus vou perder tudo então vamos lá focados então ótimo gente maravilhoso vocês são maravilhosos vamos lá vamos continuar aqui eu vou dividir minha tela de novo com vocês tá e vou continuar aqui é peraí que eu tenho que deixar na tela do exercício ok agora preciso compartilhar a tela ok estão conseguindo ver a tela yes ok então vamos lá number 11 she should to study more she should to study more yes she should to study more então como é que fica esse yes muito bem rita gente depois de dos aqui não vai vir to tá vendo depois de modal verbs can could should would might nunca vai vir to tá então é direto she should study more she should tá vendo study more number 12 have they find a good job have they find a good job yes very good guys então olha só have quando você vê uma frase começando com have é present perfect ok então o verbo vai sempre estar na terceira coluninha dos verbos irregulares ou no passado tá então em vez de find have found have they found a good job então o verbo muda tá quando a gente usa present perfect isso aqui é o inglês mais para intermediário avançado tá gente ai teacher nunca vi isso na vida não se você ainda é iniciante ou pré intermediário realmente você não viu isso tá 13 my house is more cheap than yours my house is more cheap than yours yes final past participle found yes daniel very good pati me perco bastante não é se perder é aprender querida não falar isso com você mesmo vamos lá foco 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 ok 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 deu gente very good guys yes olha só pensa comigo pensa comigo quando você está aprendendo tudo é motivo para você celebrar e não para você ficar chateado tá porque se você não acertou é porque você aprendeu então a my house is olha só aqui é comparativo e quando a gente está falando sobre comparar duas coisas ó marca aí o que vocês têm que estudar também comparativo as regras de comparativo se eu não me engano é o vídeo 16 ou 17 do curso de Vancouver onde tem uma tabela uma tabela com todos os adjetivos curtos e adjetivos longos tá porque assim basicamente quando você compara duas coisas você tem que só pensar no 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 adjetivo adjetivo é curto ou longo ok então adjetivo é curto ou longo my house is cheaper than yours my house is cheaper than yours ok se fosse um adjetivo longo que a gente usaria o more more comfortable more comfortable than yours ok então my house is more comfortable 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 é uma palavra longa é um adjetivo longo tá vendo então a gente vai usar o more e quando o adjetivo é curto a gente usa só o ER mas dá uma olhadinha lá no na tabelinha que tem na explicação do vídeo que vai ficar mais fácil ok se você não não sabe essa regra anota aí eu preciso dar comparativo a minha teacher falou que eu preciso dar comparativo ok alright number 14 she hasn't get up early on Sundays she hasn't get up early on Sundays essa do verbo eu sabia eee muito bem mano ok vamos lá sometimes I forget this você é muito fofa thank you thank you Daniel mas essa é a sacada Daniel você precisa se sentir bem pra que o seu cérebro ele não te sabote ele queira ver mais sabe tudo que é bom por exemplo quando você tá com pessoas com pessoas queridas pessoas que você gosta você quer ter mais com elas quando você vai pra um lugar agradável você quer ir mais pra aquele lugar você volta várias vezes agora se o negócio é chato se a pessoa é chata você não tem vontade entendeu ok muito bem she doesn't she doesn't get up early on Sundays oops doesn't she doesn't get up early on Sundays ok então ela não acorda cedo então she doesn't quando a gente vai negar um verbo na terceira pessoa a gente usa o auxiliar doesn't pra negar she doesn't get up early on Sundays gente dias da semana sempre com letra maiúscula ok ok alright um number fifteen i don't like swim i don't like swim i don't like swim i don't like swim yes awesome very good janaína swimming gente depois de like enjoy hate like enjoy hate love enfim verbos que geralmente expressam sentimento tá você vai usar o verbo mais ing e a tradução é normal tá i don't like swimming eu não gosto de nadar não é eu não gosto de nadando não tá é que em inglês é assim o padrão é esse ok que você usa por exemplo i don't like reading não mas eu gosto tá gente vamos tirar esse don't aqui ó i don't like um running sei lá tá então você podia sempre colocar um verbo mais ing tá number sixteen where did you went last night sorry where did you went last night gente minha garganta tá mais ou menos viu ok where did you oh eating very good Wagner yes where did you go last night Regiane very good guys quando você já usou auxiliar de pergunta aqui no passado ó quando você já usou quer dizer que o verbo vai ficar normal você não precisa mudar o verbo ok basicamente é isso seventeen i saw the wife of peter at the shop last night i saw the wife of peter at the shop last night yes very good guys i saw peter's peter's wife at the shop last night então ó esse apóstrofo aqui ele indica que o wife que é a esposa do peter i saw peter's wife peter's wife ok very good ok 18 18 i don't can go to the party i don't can go to the party i don't can go to the party yes 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 no 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 yes 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 no 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 gente vocês são hilários muito bem i can't gente olha só o can ele já é um auxiliar tá ele tem a capacidade de negar interrogar e afirmar então não precisa usar dois auxiliar ou é um ou é outro can't i can't go to the party i can't go to the party i can't go to the party ok 19 she's going to marry on on 26 july very good muito bem she's going to marry marry como é que fala casar em inglês gente she's going to marry como é que fala casar she will quase gente quase get married muito bem pati she she's going to get married she's going to get married yes she's going to get married ok get married guys essa é a é a colocation tá essas são as palavras que combinam tá alright e aqui ó eu mudaria on july 26 mas não necessariamente tá ok next one today my mother's works ok yes não vamos começar com today a frase né é muito mais interessante my mother works today very good toda vez a gente começa com hoje a frase né mas naturalmente não fica harmonioso né então my mother works today ok number 21 I haven't done my homework yesterday I haven't done my homework eu posso falar I haven't done my homework e aí não realmente vero vero a gente não pode é como posso aprender essas combinações NMCA praticando esse aqui é um jeito bem legal pra você aprender também você já vê como é que fica as prazes prontas e faz o exercício depois de novo eu vou dar o pdf pra vocês aqui vocês vão fazer sozinhos esses exercícios de novo ok então olha lá I haven't done my homework very good guys I didn't do porque não pode ser present perfect aqui porque tem yesterday eu tô especificando tempo então quando eu especifico tempo eu tenho que usar simple past I didn't do se tivesse I didn't do my homework yet ok I haven't done my homework yet perfect mas por causa que tinha aqui especificada a data a gente não pode usar o present perfect ok twenty two your house is bigger than my your house is bigger than mine e aí qual é o erro find the mistake find the mistake mine very good very very good Liz então your house is bigger than mine mine no final da frase a gente vai sempre usar tipo mine ok em vez de mine ok number three twenty three who is the most rich person in the world tá isso aqui é superlativo tá notem aí que você tem que estudar superlativo comparativo e superlativo comparativo você compara entre duas coisas superlativo você compara uma coisa com o resto de todas as outras coisas com mais coisas né muito bem guys muito bem richest who is the richest sorry who is the richest person in the world ok rich é um adjetivo curto ok então a gente sempre adiciona est nos adjetivos curto pra fazer mais rico the richest ok aqui quer dizer rico mais mais rico ok então isso aqui é superlativo number twenty four how many rice is there how many rice is there how many rice is there very good hobby ok yes how much por que much guys and not many por que yes contável e incontável rice é uncountable uncountable você não conta arroz você precisa de uma unidade de medida pra contar um quilo dois quilos então rice é how much que nem how much money how much money do you have quanto dinheiro você tem ok muito bem twenty five i didn't see much people at the party last night i didn't see much people yes very good de novo né see people people é contável então nesse caso many many people ok eu não vejo é muitas pessoas na festa na última noite ou na noite passada i didn't see many people many people porque people é contável né exatamente por isso number twenty six peter's got a lot of books peter got a lot of books because he'd like reading he'd like reading so what's the mistake in this phrase what's the wrong thing in this phrase what's the wrong thing in this phrase e agora he likes reading very good guys he likes reading só isso peter's got a lot of books because he likes reading eu tô explicando porque ele gosta terceira pessoa então eu preciso do s né he likes reading ele gosta de leitura lembra que depois de like a gente vem com o verbo ing he likes reading ok 27 it's very hot today do you like something to drink do you like something to drink awesome guys very good auxiliar a gente vai usar o would 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 you like would you like something to drink would you like very good victor ok how many children do you got how many children do you got how many children do you got qual que é o erro nessa frase how many children very good have you got or do you have você poderia usar duas formas aqui how many children have you got ou how many children do you have ok as duas frases estão corretas tá have you got and do you have ok whose is that new car aham aqui é uma pergunta certo na 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 vamos ver se vocês conseguem gente isso aqui parece difícil mas não é tá e é e aí 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 na 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 olha eu diria whose car mudaria tudo tá na minha opinião whose car is this or whose car is that whose car is this or whose car is that ok conseguiram entender yes muito bem isso whose vocês entenderam muito bem perfeito ok tá aí when i was going home i was meeting i was meeting mary e aí de quem muito bem lise who's a de quem who's a de quem ok when i was going home i was meeting mary very good i met mary passado né gente passado de meet met então olha lá when i was going home i met mary i met mary olha lá i met mary o t é silent ok i met mary i met mary ok very good ok olha só gente já faz uma hora que a gente tá aqui e eu estou amando ver vocês interagindo desse tanto mas vamos fazer o seguinte eu volto pra terminar o restante com vocês na próxima aula porque são 46 tá vendo e eu queria também que vocês fizessem um pouquinho do homework aí aqui ó o que que eu vou fazer eu vou compartilhar com vocês ok então vocês vocês podem visualizar isso copiar fazer download whatever e eu quero deixar ups eu vou parar aqui né gente vou colocar aqui pra vocês aqui ó aí olha só eu quero deixar esse link pra vocês tá pra que vocês possam gente uma hora passa que é uma beleza né é uma loucura né tá vendo eu vou tentar voltar amanhã Fernanda nem que seja só pra fazer o restinho dos outros tá se não gente a gente combina de novo na segunda feira ok na segunda feira ok oh sorry guys eu sempre tento resolver mas se eu seguro meu nariz eu dou espirro mas hoje não deu ah ok sorry bora lá ninguém vai falar bless you pra mim o link tá aí gente ó pra vocês fazerem ok o link tá aí não veio corrigido ah tá deixa eu colocar o corrigido pra vocês também aqui então que vocês é eu corrigi só uma parte tá ok esse é o corrigido copiei em colin não sei se vai tá abrindo tá se você clicar acho que não vai estava amando ai Suzana que bom gente que bom saber que vocês gostaram da aula assim o bom é também que esse vídeo não vai ficar muito longo que vocês podem revisar no passado isso mesmo Valesca thank you Duda pra falar inglês gente vocês podem falar bless you bless you very good tipo quando alguém espirra fala bless you amei ai que bom gente então achamos uma coisa legal pra gente também fazer nas próximas aulas mas eu volto pra terminar com vocês isso manda por e-mail que não está abrindo tá Fer mando sim mando por e-mail nunca tinha feito amei quem é que veio pela primeira vez who is here for the first time gente spread the word ok spread the word my husband arrived I need to go ok bye Liz thank you for all no problem go ahead vou assistir de novo dessa vez anotando tudo very good first time guys uau não Wagner você não é first time você é milésima time que bom que vocês gostaram gente fiquei feliz gente um beijo no coração de vocês I hope I have helped you eu espero que eu esteja é ajudando vocês motivando vocês e que vocês cada vez mais a se conseguem conseguiam focar e que vocês sejam os meus mil alunos mandando mensagem em inglês pra mim no meu aniversário ok Paty que fofo manda beijo pro Gilmar ok gente semana que vem volta as minhas aulas à noite na faculdade ai que triste Eduardo eu gravo tá depois você assiste primeira vez Paty very good gostei muito da aula obrigado Francisco tamo junto gente vocês são muito especiais pra mim eu adoro estar aqui com vocês principalmente o pessoalzinho que tá sempre aqui eu adoro isso simplesmente maravilhoso sensacional e eu vejo vocês então na próxima live ok um beijo no coração de vocês and take care guys see you again bye 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 bye